E aí, galera, passando pra avisar vocês que esses dois cabelos aqui são dois limitados grátis agora no Roblox, tá? Esse rosa aqui, gente, de gatinho, ele tem 500 de estoque, vai tá saindo aqui nesse jogo, tá? Você tem que tá ficando por 100 minutos aqui no jogo, tá? E aí, gente, precisa tá nesse grupo aqui. Então, ó, 6 horas da tarde do horário de Brasília, tá? Esse item aqui, 500 de estoque, nesse jogo, estando nesse grupo, tá? E esse daqui, pessoal, é o cabelo da Jessy, ele já saiu com 1.250 de estoque. Já está acontecendo, pessoal, nesse jogo aqui, ó, Don't Move. Você precisa aí, gente, ter 45 wins, tá? Ganhar 45 vezes aqui, né? O tempo esgotar pra vocês 45 vezes, tá, gente? Aí, 45 wins, senão tá ganhando esse item aqui totalmente grátis nesse jogo, galera. E também dá pra pegar no código, gente, lá na live dela, que ela vai tá abrindo daqui a pouco. Pra isso, vai ser nesse jogo aqui, tá? No GC Plaza. E precisa tá nesses dois grupos, ok? Então, gente, daqui, ó, 6 horas da tarde do horário de Brasília, 500 estoques, tá? Nesse jogo aqui, ficando 100 minutos, estando aqui nesse grupo. E esse já está acontecendo, gente, nesse mapa aqui, tá com 45 wins. E mais tarde, na live dela, né, gente? Aqui, pegando códigos nesse jogo aqui, estando nesses dois grupos, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, até ajudado vocês. Boa sorte a todos e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau.